E aí, tô super feliz, cara. Quem nunca se conhece ser pai, mas nós já tá tentando, deixa eu ficar soa, velho. Que coisinha mais fofa. Pode falar isso? Pode, não sei o que é, pode falar. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nós iniciando mais um vídeo aqui no canal. Já deixa o seu like aqui embaixo e que pra quem não é inscrito, que é novo aqui no canal, que também tem muita gente nova, não se esqueça de se inscrever, viu, gente? Não se esqueça de se inscrever, porque eu vou gostar muito, vamos fazer esse canal crescer aí, gente, pra ter bastante vídeo. Dá oi, amor, trouxe o amor hoje pro vídeo. Eu tava pensando na nossa aula, igual eu falava antes, quando eu gravava junto. Ah, e aí, como que é? Vamos, você lembra ainda? Um, dois, três e já. E aí, pessoal, casal de três. Vai, amor, um pouquinho. Gente, eu já trouxe o amor aqui, porque tem muita pergunta, tem bastante coisa. Tá com sono, amor? Tem muita coisa pra gente falar pra vocês. É uma fase nova na nossa vida. Então, eu não podia vir aqui nesse vídeo sozinha, né, gente? Como vocês viram, gente, nos vídeos anteriores, nós vamos ter um bebê. Tem bebê vindo aí, gente. Gente, aqui, ó, vai, amor. Ela já tá com barriga, peraí, peraí. Que, menino, o que você vai fazer? Eu tô nada, gente, ó. Ela tá uma bola na nossa barriga. Tá normal ainda. Tem um monte de coisinha aqui que eu tenho que mostrar pra vocês, ó. Mas eu vou ter o barriga com o bebê. Imagina, minha barriga vai tá assim mesmo, meu amor. A Priscila vai sentar até assim na cabeça. Não vai ter medo, tem que dormir assim, puladinha, assim. Nossa, gente, é mesmo, ó. Tamanho de barriga. O barrigão fez aqui. Então, gente. E aí, eu postei primeiramente o vídeo. Eu descobrindo que a gente descobriu segunda-feira agora. E esse vídeo vai estar saindo pra vocês no domingo, tá? A gente tá gravando no sábado. Amanhã já tá aí pra vocês esse vídeo. A gente descobri... Eu descobri na segunda-feira. Aí na segunda-feira eu já contei pro André, já contei pra todo mundo. Já gravei aqueles vídeos e tudo mais. Não, tô pra todo mundo que conhece. Não, não todo mundo que conhece. Sim. Até no meu trabalho, todo mundo tá sabendo. Até a HL inteira tá sabendo, velho. Até quinta-feira de férias, que é a Vitória Fofoqueira, que deve estar assistindo a gente ali, ó. Tá sabendo, cara. Como? Não sei, eu sei que contei pra menina lá. A menina lá contou pra ela por mensagem. E, gente, vocês não sabem. O André me contou uma coisa muito engraçada. A gente, ó, foi segunda-feira que tudo isso aconteceu. Que a gente foi, não é como tem um bebê. Aí quando foi na terça-feira, quando a André já foi trabalhar, ele chegou no trabalho, no café da manhã você fez o que, amor? Conta aí pras meninas. Conta aí pras parceirinhas. Trabalhou lá comigo lá. Os moleque colegas, velho, aplaudiu e gritou lá. Fizeram a maior festa, ó, na mesa do café da manhã. Só faltou jogar pão pra cima, só. Ai, meu Deus. Aí quando foi na hora do almoço, o amor já tava mandando mensagem. Amor, já pode postar que eu sou pai? Amor, já pode postar? Eu falei, não, menino. Porque, tipo, eu queria postar na quinta-feira. Que aí a gente já teria contado pra todo mundo. Aí na quinta que a gente começou a postar no WhatsApp, no Instagram, no YouTube e tudo mais. Foi quinta-feira que a gente deu a notícia, assim, pra geral, né, amor? E aí, gente, é uma das perguntas que a gente mais tá recebendo é se foi planejado ou não. Amor, responda essa pergunta quase, menina. Você foi planejado? É. Mano, sinceramente, velho, quem é casado ou quem namora, é o leito da vida, cara. Você vai ter que casar e futuramente você vai ter que ter um filho. Mano, depois de tudo isso que eu tinha falado, dizendo que quando é casado, é, já é o esperado ter uma criança. Casado, é, já é o esperado ter uma criança. Mas nós já tá tentando, desde quando casou, velho. Desde quando casou, nós já tá como? Ó, tem que entrar no cara. Mas ela, eu tava, ela tá tomando um remédio, eu tava tomando. E eu tava vendo na internet que, quando a pessoa toma remédio, vai fechando. É. Quando vai tomar um remédio, vai fechando. Aí quando a pessoa vai parando de tomar, ele vai abrindo aos poucos, ele não vai abrindo rápido, assim. Aí vai abrindo aos poucos, por isso que demorou. Foi. Aí eu parei de tomar remédio, né, porque a gente sentou e conversou sobre isso. Eu nem sei que eu tô falando se isso é verdade ou não. Eu sei que eu vi na internet, cara. É tudo pela internet que eu sei, velho. Eu não estudei, não. Mas aí, tipo, aí quando, faz um ano e três meses, foi em maio de 2019, né, amor? Maio do ano passado. Aí eu parei de tomar remédio. Aí assim que eu parei de tomar remédio, eu não ia falar pro amor, né, amor? Que ele tava sempre falando, amor, pode tomar remédio, pra gente ter um filho, amor, para. E eu lá, tomando, tomando, tomando. Mor, para. Aí eu falei assim, eu não falei pra ele porque eu queria fazer uma surpresa pra ele. Porque de tanto que a gente tava falando sobre isso, quando eu parasse, eu não ia falar pra ele, amor, parei de tomar o anticoncepcional. Eu não falei, eu falei, amor. Não, acho que eu decidi falar na hora, eu não sei. Não, não falou. Não falei? Não falou. Acho que depois de uma semana que eu falei. Até quando você parou, eu pensava que você tava tomando. Mas eu não aguentei, porque eu sou ansiosa. Aí eu peguei, acho que eu fiquei uma semana sem falar pra ele. Eu tinha parado, e eu falei, ah, será que uma semana engravida? Olha a minha cabeça, gente. Acho que eu vou engravidar logo. Aí eu já dou a notícia pra ele. Só que aí passou uma semana, aí eu peguei e falei pra ele, amor, parei de tomar o anticoncepcional já faz uma semana. Aí ele ficou mó feliz já, achando que a gente já ia ter um bebê. Ah, eu pensei que ela tava me vendo. Cara, vamos parar de tempo. Gente, eu tive que mostrar pra ele. Ai, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente tava lá, não tem um vídeo que eu mostrei pra vocês, que tava todo mundo lá da nossa família reunido, que a gente foi e contou que ia ter um bebê e tudo mais. Nesse dia era o aniversário do meu tio, o Rafael. Aí a minha tia Edivane, que vocês já conhecem ela, eles dois sempre ficam zoando. Esses dois aí, é o dia inteiro na zoeira. Vocês não tem noção. Aí o André tava soprando a velhinha lá, aí minha tia Madonna veio. Ai, você vai ver não sei o que foi, pra dar um chute nele assim. Ai, eu vou ver até se minha mãe me gravou, eu vou colocar um pedacinho aqui. Eu tô brincando, eu vou ser pai. Aí a minha tia foi dar um chute nele, assim, de brincadeira, tá, gente? Aí ele, não, 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 eu vou ser pai, eu vou ser pai. Gente, nossa, eu achei, meu, eu não acreditei nisso, né? Eu acho que ela vai apanhar a tua fita, tem que ser disgueira. Ai, meu Deus. Mas então, aí como eu tava falando, aí eu parei em maio de 2019. Então já faz um ano e três meses que a gente tava tentando ter um bebê. Aí a gente pensou assim, ah, em maio eu parei, em junho, mês que vem, a gente vai ter um bebê, né? A gente tava todo lá, não sei o que, e tal, tal, tal. Aí chegou pra, quando foi pra descer minha menstruação de junho, aí foi e atrasou, acho que uns três dias. Aí eu falei, amor, atrasou três dias. Aí nós ficou como, amor? Conta aí pras meninas. Não lembro, faz muito tempo. Foi da primeira vez que eu fiz o teste. Não é você que a bicha tava até vomitando. O que tava falou, tô grávida. ela peidava lá no meio e falou, amor, eu tô grávida. mas é porque a gente colocava isso na cabeça. Aí, tipo, tá em junho. E aí, gente, como atrasou, aí a gente já pensou, é um bebê, né? Aí eu fui e comecei a passar mal. Acho que foi da primeira vez, não sei, comecei a passar mal. Aí a gente falou, pronto, é mesmo, chegou a nossa vez de ser pai e mãe. Aí a gente foi lá, comprou o teste, na hora que a gente fez o teste, olha o que deu o teste, gente. Negativo. Isso mesmo. R$20,00 uma bosteinha desse teste. R$20,00 jogaram no lixo. Foi, pra gente se decepcionar e se iludir, pra dar um resultado negativo. Mas beleza. Aí a gente foi, ficou triste, né? E tudo mais. Aí mês que vem, aí passou outro mês, aí passou mais outro mês, aí passou acho que uns dois meses. Mesma coisa de novo. Menstruação atrasada, alguns sintomas e tudo mais. Aí, gente, tá grávida de novo, né? Vamos ter um bebê. Aí a gente foi lá, o André me, chegou até me levar no médico, gente. Tanto que eu tava passando mal, não foi amor? Da 7 da manhã até as 1 da tarde, vomitando, vomitando. Acho que eu vomitei umas 15 vezes só nesse dia. Da 7 da manhã até umas 1 hora da tarde. Que idosinha da Pri. Coitada. Eu queria estar no lugar dela. Vendo ela assim, sofrer, vomitando. Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que fofo. Aí, Tais, lá vai nós no médico de novo, gente. Aí eu passei lá, tomei um soro, tá? Eu falei que eu poderia estar grávida, lá vai nós de novo. Ah, gente, sem contar que nisso, quando a menstruação já tava atrasada, nós ficava bem assim, ó. Ai, será que tá grávida? Aí o amor ficava assim, antes de dormir. Ai, oi, bebezinho. Ai, não sei o que. Nós já ficava assim. Aí, beleza. Eu fui fazer o teste, aí de novo, gente. Cadê? Aí, gente, negativo de novo, tá vendo? Aí, pela terceira vez, a mesma coisa, a mesma ilusão, deu novamente negativo. E aí, depois desses três testes negativos, gente, depois de três testes negativos, a gente, a gente decidiu, tipo assim, faz três meses atrás que eu não faço nenhum teste nem nada e nem que a gente comenta sobre isso, tipo, ai, agora tô, agora tô. Faz uns três meses que a gente não faz mais isso, né amor? Porque a gente decidiu parar com isso porque a gente tava ficando, tipo, nossa, será que nunca vai chegar? Tava, nossa, porque, tipo, demorou tanto assim. Já faz um ano e três meses. Aí, a gente falou, ai, será que vai demorar? A gente já tava até meio, nossa, gente. Aí, aí o André falou pra mim, melhor a gente ir na ginecologista e, tipo, marcar as coisas pra fazer. Eu fui e passei, gente, esse mês ainda, fui lá no ginecologista, ela passou uma série de exames pra mim, passou um só pro André, porque pra homem é mais fácil, né? Aí, passou um pro André, passou uma série de exames pra mim, um monte. Aí tá, beleza, passou um monte de exames. Aí, eu cheguei em casa e falei, ó amor, a gente vai ter que fazer tudo isso daqui de exames, né? Aí, beleza. Passou, gente, aí, minha mãe, e quando eu fui no ginecologista, eu já tava atrasado sete dias pra mim. Aí, eu cheguei a comentar, ó, já tava atrasado sete dias, sete dias pra mim. É a Amanda, o nome da ginecologista. Eu falei, Amanda, tá atrasado sete dias pra mim, e tudo mais. E o amor já sabia disso, né? Que já tava atrasado sete dias. Mas a gente tava assim, tranquilo, porque, ah, não é nada, porque todo mês atrasa. Mês passado, desceu por 20 dias pra mim, então a gente já tava. É normal. Eu até comentei com a minha ginecologista, ela falou assim, ah, é normal atrasar, porque já tá tudo desregulado, então não dá pra saber. Aí, eu falei, ah, então tá bom. Aí, peguei, que no sétimo dia de atraso, eu tava lá no ginecologista, pedindo exames pra gente. Ela passou uma série de exames. Passou 14 dias de atraso, que foi segunda-feira agora. Aí, dia 17 foi segunda-feira, né? Aham. Que foi segunda-feira agora, dia 17. Aí, gente, eu peguei e assisti o vídeo da Daiane Moura. Pra quem não conhece a Daiane Moura, vai lá no canal dela, pra vocês conhecerem ela, que ela é um amor de pessoa. Aí, acho que foi na sexta ou no sábado, ela postou o vídeo dela, que ela tava grávida. E eu assisti, me emocionei, gente, demais, com o vídeo dela. Aí, eu pensei assim, aí o dela tinha atrasado 3 dias a menstruação, e ela já foi fazer, e já deu o positivo dela, né? Aí, beleza. Aí, o meu já tava atrasado, já tinha uns dias, aí, quando foi segunda-feira, ia dar 14 dias de atraso. Eu falei, segunda-feira, eu vou no mercado, e vou aproveitar e passar na farmácia. O Moura não tava sabendo de nada. Eu peguei, nem falei pra ele, ele tava trabalhando. Ele já tem a câmera pra mim, tô sentindo importante. É doido, velho. Ai, meu Deus. Deixa até a gente tá aqui, ó. Ai, meu Deus. Oxe, amor, que é isso? Aí, beleza. Aí, o Moura não sabia de nada, o Moura tava trabalhando. Aí, eu peguei, era pra mim ter acordado cedo, mas eu não acordei. Ai, nunca acorda cedo. Eu fui acordar tarde, aí eu peguei e saí, e falei, amor, eu vou lá no mercado. Era mentira, na farmácia. Aí, eu peguei e fui lá, comprei o teste, gente. Ai, cadê o teste? Eu peguei e fui lá, cheguei em casa. Ah, e detalhe, os três testes negativos que a gente fez no ano passado, eu gravei todos pra vocês. E todos foi a maior decepção. Vocês tinham que ver minha cara, gente, que eu tava gravando só eu, fazendo igual eu fiz e tal. Vocês tinham que ver minha cara de decepção, de iludida. Nossa, não acredito que deu negativo. Até chorou. Ai, gente, porque eu ficava triste, né? Mas, tipo, é tudo um tempo de Deus. Bota um tempo. Eu vou ver se eu acho, aí vocês veem aí, tá bom? Se eu achar, eu coloco. Mas se ela não achar, é porque não achou, cara. É. Mas aí, se não achar, é porque não achou. É. Mas aí, a gente deixou tudo nas mãos de Deus, porque a gente, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Deus prepara na hora certa, gente. Então, foi isso que a gente fez. Então, Deus mandou na hora certa. E aí, eu peguei e fiz. Ai, como sempre, eu gravei e como sempre, eu falei até pra vocês, a gente, acho que nem vai dar nada, né? Porque como sempre, até tudo mais, quem não viu o vídeo, vai lá ver, gente, que tá muito legal. E aí, eu peguei e fiz esse teste aqui. Na hora que eu vi, gente, o resultado desse teste, olha lá o nosso positivo, gente. Quando eu vi o resultado desse teste, gente, eu não acreditei, gente, sério. Vocês viram a minha reação? Eu falei, mentira, mentira, mentira. Eu tive que sair e comprar outro, que foi esse daqui. Saí, comprei outro, que foi esse. E aí, na hora que eu vi que deu positivo ou não, é mentira. Gente, eu não acreditei, porque de tanto negativo que a gente já levou na nossa cara, tanto ilusão que a gente já levou, não dava pra acreditar, né, amor? Que era, foi esses dois aqui, ó, positivo, esses daqui é o negativo. Aí, de tanta ilusão que a gente já levou, a gente, né, não acreditou. Aí, beleza, já fui, eu falei, meu Deus do céu, não acredita. e por isso que eu fiquei naquela reação de mentira, eu não acredito, nossa, não tá acontecendo comigo, porque eu não tava acreditando que chegou a nossa hora, não tava acreditando que Deus preparou já a nossa hora, que chegou a nossa hora, entendeu? E aí, eu fui e contei pro André, a primeira pessoa que eu contei foi pro André, foi aquela surpresa que eu fiz pra ele, como vocês viram, e aí, quando ele viu, aqui no quadro, eu também não acreditei não, eu achei, ela tá me doando. Ele achou que era trollagem, gente, ele achou, achou que era trollagem, gente, aí eu, nossa, como assim, eu não acho que é trollagem, sendo que eu nunca trolei ele, ele achou que era trollagem, por quê? Ele não tava acreditando nisso, que é uma coisa que a gente queria tanto, né, a gente não acreditou. Quando realmente, o nosso sonho se realizou. É normal, você é doido? Então, nossa... Você é doido, eu nem acreditei, mano. É, e tipo assim, e sobre a reação dele, cada um tem uma reação, gente, vocês podem ver nos vídeos, vocês viram aí no vídeo, que cada um da família teve uma reação diferente, então, gente, não é todo mundo que vai ter a reação igual, entendeu? Vocês podem ver que eu e minha mãe teve a mesma reação. As duas, ai, começam a chorar, as duas teve a mesma reação. Vai ter tudo na cabeça. Foi, gente, o André, depois que a gente parou pra assistir o vídeo, ver a capa do vídeo, aí o André, oxe, amor, eu fiz isso aqui com a mão, aí eu falei, fez, amor, ele que eu nem vi, tipo, um monte de coisa que ele fez no vídeo, eu fiz isso, o que eu fiz isso, eu não vi eu fazendo isso, porque, tipo, a gente nem sabia, né, o que tava acontecendo e tal, demorou pra cair a ficha da gente, porque é uma coisa que a gente queria tanto, então, foi super planejado, no tempo de Deus, né, que Deus mandou no tempo certo. Eu, gente, agora eu vou falar por mim, eu estou... Os nomes? Vocês não querem saber os nomes das crianças? Já perguntaram, amor! No próximo vídeo, tá aí, então? Sim, mas agora a gente vai revelar por enquanto, né, mas a gente já sabe. quando soubeu o sexo da criança. É. E, gente, eu vou falar agora por mim, depois o André vai falar por ele. Eu estou muito feliz, eu estou mega feliz, uma felicidade inexplicável, e mesmo sendo, tipo, eu acho que a gente tá, eu acho que a gente tá de um mês, se eu não me engano, eu não sei, a gente vai saber agora, dia 28, eu vou postar tudo pra vocês. E, gente, tá bem pequenininho, como eu tô pesquisando, tudo tá bem pequenininho, e a gente já tem um amor inexplicável, gente, por esse bebê, é o nosso filhinho. Ai, gente, que coisa mais fofa. E eu tô muito feliz, a gente tá agradecendo muito a Deus por ter mandado esse presente pra gente, uma benção de Deus. Tô muito feliz mesmo, gente, agora é sua vez, amor, pode falar. Porque a Priscila, mano, se ela já comeu bastante, sem estar grávida, agora, menina, é sério, a menina tá comendo demais, cara. Não, fala hoje, amor. Ontem, eu tô com vontade de comer alface com tomate, é porque é saudável. Quem comprou foi meu pai, quem comprou foi meu pai, sua mãe também. E minha mãe também. Aí, no outro dia atrás, ontem de ontem, eu com vontade de comer bobs. Fui lá, comprar bobs. Você que inventou, eu gravei tudo, ele que inventou. Passando em frente ao McDonald's, batata do McDonald's. Ele que inventou de novo. A batata do McDonald's é tão bom. Ele que inventou de novo, gente, não fui eu, não. Tô super feliz, tô super feliz, cara. Quem nunca sonhou em ser pai, a música do Zé Neto e Cristiano, quem nunca sonhou em ter isso na vida, ser herói de alguém, e melhor ainda ter do lado a mulher maravilha. É isso aí. Deixa eles cantarem, eu sou o que amor da música? Fala, sou o que? Mulher maravilha. Ah, e o nosso bebezinho, é o pinguinho de gente correndo na sala. É o pinguinho que vai riscar todas as nossas paredinhas. Todas as paredinhas, tô arriscadinha, gente. E gente, voltando ao assunto da comida, hoje de manhã, o André sai 4h40 pra trabalhar, aí eu 4h40, eu sempre acordo com ele pra ir pra... Pra ir pra trabalhar. Pra ele ir pra trabalhar e eu voltar a dormir. Aí eu falei, nossa amor, tô com tanta fome, tô com tanta fome. Aí o amor foi, trouxe um pãozinho pra mim, eu comi o pão, e ainda você acredita que eu fiquei com fome? É? Uhum. Tá vendo? É. Aí depois, depois mais tarde, quando acordei, eu comi mais pão, depois eu fui comer comida, agora eu quero comer salada de novo. Gente, olha só, gente, que fofinho. Esse aqui é o celular do André, que eu tô gravando com o meu celular. Olha só que coisinha mais fofa esse amorzão é, gente. Cadê? Nossa, a gente conversou bastante, né amor? Olha, gente. Olha que coisa mais fofinha, gente, essa parte aqui, ó. Cadê, meu Deus? Por que não tá aparecendo? Tá sim, doida. Tá não, ó. Só se você virou o celular. Aqui, ó, gente. Tá vendo essa mensagem aqui, ó? Que coisinha mais fofa, né, gente? Então, gente, eu só queria dizer isso pra vocês. Ah, e outra coisa que eu queria dizer pra vocês, é que tipo, nem tudo a gente posta assim nas redes sociais, sabe? Tipo, nem tudo a gente coloca no YouTube. Igual, os vídeos vocês só veem tipo uns 15 minutos da nossa vida, né amor? Tipo, o dia tem 24 horas. Durante 24 horas, vocês não veem o que ele tá fazendo, gente. Ele dorme com a mão na minha barriga, muito fofinho, né, vida? E a Pri fica mentindo, dizendo que tá querendo, com vontade de comer as coisas. Não, eu nunca falei que tô com vontade, amor, eu não falei, não falei. Mas é isso, gente. Aí a gente queria vir aqui, falar pra vocês sobre esse vídeo maravilhoso, que a gente tá muito feliz. Olha aí, mostra aí, Nem tem barriguinha ainda. Sim. Mas é isso, gente. A gente queria vir trazer esse vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham nos entendido. E é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.